Música A Secretaria Estadual da Polícia Militar está preparada para fazer duas convocações de concursados aprovados em 2014 nos meses de novembro e dezembro. A informação foi confirmada em audiência pública realizada pela Comissão dos Servidores nesta quinta-feira. Na reunião em que foi discutida a convocação dos aprovados em concursos da PM e dos bombeiros, a Tenente-Coronel Carla Martins afirmou que o objetivo da Polícia Militar é discutir a situação dos concursados com transparência e lealdade. Segundo ela, a corporação aguarda apenas a autorização do governo, inclusive para definição da quantidade de vagas, para oficializar as convocações programadas para os próximos meses. Estamos prontos para duas convocações, uma no início de novembro e outra ao final de dezembro, mas necessitamos da autorização do governador para o chamamento, onde ele vai dizer o número de convocados e a data para apresentação dos mesmos. O presidente da Comissão dos Servidores, deputado Rodrigo Amorim, solicitou um levantamento através de edital de chamamento de interesse para definir o número exato de aprovados ainda interessados nas vagas. Além disso, o deputado sugeriu que as diferentes reivindicações dos concursados de 2014 sejam tratadas juridicamente também de forma distinta. Em relação à questão de história, a gente vai, a exemplo do que fez com a CEAP, através da Comissão de Servidores Públicos, de uma forma inédita na história do Rio de Janeiro, fazer um chamamento para quantificar o universo de pessoas. Em relação àqueles que, no caso da idade, que foi objeto de discussão no Colégio de Líderes aqui na casa, a gente fez um encaminhamento para tratar de duas maneiras. Aqueles que foram frustrados pela não realização de um concurso no ano e só fizeram no outro e, portanto, perderam a oportunidade por causa do edital, por conta da idade, vai ser tratado de uma forma. E aqueles que contestam a possibilidade do edital estabelecer um critério específico para a idade, vai ser tratado de outra forma, ambos amparados pela Comissão de Servidores e com tratamento também junto à Casa Civil, à PGE. Já sobre os concursos do Corpo de Bombeiros, o secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro, afirmou que há um déficit de mais de 11 mil homens e que isso prejudica diretamente a população. Fizemos um concurso para 3 mil militares temporários, que poderão ficar na corporação até 8 anos e abrimos inscrição para mais 300 vagas para militares efetivos. Na verdade, estamos fazendo uma grande programação, um grande estudo do Estado maior geral, em que cada ano iremos colocar aproximadamente mil militares até que esse déficit seja diminuído ou seja totalmente sanado. Foi definido na audiência que deve ser feita uma convocação imediata de guarda-vidas para ocupar as 28 vagas que já estão abertas para a categoria. Além disso, o presidente da comissão afirmou que será criado um grupo de trabalho para tratar dos aprovados em outros concursos para o Corpo de Bombeiros, incluindo as categorias de motoristas e técnicos de enfermagem. Nós criamos um grupo de trabalho hoje aqui na comissão com a presença do Corpo de Bombeiros Militar, da PGE, da Casa Civil, que vai tratar o caso de 2002, daqueles que foram expulsos da corporação. Ficou estabelecido que vamos tratar individualmente cada caso. Há uma lei em tramitação, há uma lei sancionada, há outras leis, indicações legislativas e também autorizativas, inclusive de minha autoria. E eu tenho certeza que essa discussão toda tem acontecido, porque nós aprovamos a lei que suspende a validade dos concursos públicos.